A Blitz educativa reuniu agentes de trânsito, polícia militar, DETRAN e esses atores que deixaram a abordagem aos frequentadores bem descontraída. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. A campanha é educativa e não visa punir. O teste do bafômetro aplicado é descartável e é pela cor que o resultado aparece. Nesse caso, o verde é sinal de hálito com álcool. O Cláudio topou fazer o teste e aprovou a ação. Há necessidade de entender que o álcool reduz bastante a capacidade motora e é necessário o entendimento. Se tem a necessidade de se dirigir, principalmente em condições que vai ser necessário mesmo, ter esse cuidado com o álcool. Porém, muitas vezes a gente sai e não sabe da possibilidade do imprevisto. Então, acho que o álcool em excesso nunca vai ser bom, em hipótese alguma, estando na posse de um meio. Com música ao vivo e boa companhia, a maioria dos clientes desse bar entrou na brincadeira. Brincadeira séria, aliás. As roupas coloridas dos atores são apenas para deixar o ambiente mais divertido. Mas o assunto é sempre muito importante. A gente vem para educar, para conversar com as pessoas. A gente já faz um trabalho educativo nas escolas do município. A gente visita todas as escolas, levando educação e arte sobre a conscientização do trânsito, né? Para a gente ter mais responsabilidade, um povo mais educado no trânsito, né? A visita inesperada do pessoal do trânsito não atrapalhou a noite dos frequentadores. E parece ter surtido o efeito esperado, o da conscientização. Não importa uma pessoa apenas se cuidar do trânsito se o restante não cuida. Então, acho bastante importante isso. É questão de educar mesmo e conscientizar. As ações não ficarão restritas a essas abordagens em bares. Nos próximos dias, motoristas também serão abordados pelas ruas da cidade. Uma forma de conscientizar os condutores. As nossas atividades começaram com a expoingá. Então, a gente estava com o caminhão do Detran lá, o pessoal da CEMOB, com o simulador de capotamento lá. E no decorrer desse mês, a gente está desenvolvendo algumas atividades. Desde as blitz de fiscalização, quanto as blitz educativas, que é o nosso caso hoje, né? Com a proposta do etilômetro. Mas também ações. Nós estamos levando as crianças para algumas palestras lá na telesala no Detran. E aulas.